Bem pessoal, pois é, vamos falar um pouquinho sobre o trailer novo de Dragon Ball Super Brawly e tal, onde basicamente é muita porrada, pra quem não sabe vai sair um filme novo aí no final do ano no Japão, eu acho que o próximo ano vai sair assim no Brasil, Estados Unidos e tudo mais, de Dragon Ball Super, contando aqui, recontando na verdade, porque ele meio que gera um headcon foda, pra quem... Já tinha lido o mangá Dragon Ball Minus, que seria, como se fosse uma... uma recontada da origem do Goku, o Bardock é um pouquinho mais legal, tem a Gini, que é a mãe do Goku e tudo mais, e o filme tenta abordar essa perspectiva, também dá uma origem menos ridícula pro Brawly e tal, ele né, talvez, pelo menos pelos trailers e pelas... Pelas... Pelas informações, ele não seja só um personagem, whatever, que diz... Cacaroto! Ah! Seu merda! Aí pronto, você chorava quando você tava perto de mim! Ai meu Deus! Ah! Die bitch! Seu merda! Ou alguma coisa assim e tal... Pelo trailer, ele mostra muita porrada, o que é bom, porque Dragon Ball é isso que é porrada, você pode... Querer... Colocar do jeito que você quer, mas tá ligado aí... Não... Não é negócio de inventar, Dragon Ball não tem esse negócio de... Super! Personagem! Mega! Tudo bem! Tem sim a sua parte, e tal... Você não pode experimentar sumir, dizer que Dragon Ball não tem nada dessas coisas, que tem sim! Só que... Não é bem... A prioridade, entendeu? De Dragon Ball... Oh meu Deus! Eu já vou te costumar! A prioridade, Dragon Ball fazer um... Sei lá... Back Note, Dragon Ball, entendeu? Eu acho que essa tentativa, ou a pura tentativa de dar um ar um pouco mais... Interessante para o Broly dentro do Cannon de Dragon Ball, é interessante, é uma coisa bem legal do Fish Monster, porque... O que vem do apelo muito do Broly como personagem, não é porque ele é super complexo e nada... Não é porque ele é super complexo ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Não é por causa disso... É porque ele é um... Um vilão que... Ele é amedrontador... Ele é aquele vilão que você olha e diz... O cara é... É do outro... Ele... É aquele tipo de vilão que dá medo... Os personagens sofrem... De verdade... Na mão dele... Você não sabe se eles vão ganhar... Na verdade... Porque parece até o final do filme... Se você olhar o primeiro filme do Broly... Parece que os caras não vão ganhar, cara... Porque ele não tem como... Entendeu? O que vem entendendo com essa dificuldade... Parte dos... Dos... Dos próprios criadores... Porque você olha quem personagem é tão foda... Alá Kishimoto com o Madara... Que ele é tão foda que você acha impossível... Ou até meio idiota alguém ganhar dele... Porque... Aqui quem acompanhou o Naruto... No mangá... Quando foi saindo... Quando o Madara ficou super foda... Você tem... Embora... Eu acho que teve até... Também uma entrevista com o Kishimoto... Onde ele disse... Eu não sabia... Como é que iria ganhar do Madara... Entendeu? Eu não tinha ideia... Porque... É tão maluco... O bicho é tão forte... Que ele não tinha ideia... Eu olhava em... Como é que os caras vai ganhar... Como é que o Naruto vai ganhar... Não tem como... Entendeu? Ele é super foda... E esse eu acho que é um problema... Com... Com o Broly em si... Com o personagem... Tomara que o... O filme consiga... É... Fazer essa situação bem legal... De certa forma... Agora... Uma das coisas no trailer... Que... Incomodou... Um pouco... Acho que tem incomodado muita gente... É a questão do CGI... Tem... O... O CGI... Tipo assim... Você querendo ou não... Você tem que... Meio que... Hoje em dia... Já se acostumar... Que vai ter CGI... No seu anime... Tudo mais... Por causa que... É uma forma... É... De... Cortar a H... Entendeu? Certas animações... Certas coisas... Mas eu acho que... Pelo... Pelo trailer... Não só esse... A maioria do filme... Vai ser... Naquela animação... Um pouco mais... Simplística... Só pra... Eu acho que... Manter a fluidade... Dos movimentos... E tal... Eu gostaria bastante... Que a próxima temporada... De dar um bom super... Vim essa... Também... Com isso... Um lado... Um pouco mais... É... Simples... Como se fosse aqueles... Tratos... De dar um bom... Entendeu? Na época... Do... Piccolo Jr... Ou até... No começo... De dar um bom Z... Entendeu? Com Radice... Agora... Uma das coisas... Que muita gente... Vem falar... É que... Eu também... Pensa assim... Até no começo... Mesmo... Quando até... Eu tinha um canal... E tal... Eu... Eu falava que... Tomara... Que o Broly... Seja um personagem recorrente... Como assim recorrente? Ah... Ele simplesmente... Não seja aquele personagem... Que apareceu e morreu... Porque... É... Um desperdício... É um desperdício... Na minha opinião... É um desperdício... Do personagem... Entendeu? Você criar... Esse personagem... Que é o Broly... Todo mundo ama... E o... O personagem mesmo... Em si... Ele não é muito complexo... Nem nada do tipo... A galera gosta dele... Porque ele é fodão... E mete porrada... É... Quase... Basicamente... O mesmo... Não o mesmo... Né? Mas... Um dos motivos... É como se fosse... O Zaraki Kempachi... De Dragon Ball... Eu acho que... Essa seria... Uma ótima adição... É aquele tipo de personagem... Que aparece... Ele é super foda... Ele aparece assim... Do nada... Já dizendo... Seus vermes... Vocês são... São fracos... Como é que vocês estão apanhando... Para esse desgraçado... Ele com uma mão só... Pega a cabeça do cara... Explodindo no chão... E tal... E pronto... Começa a chibatear o cara... Com a facilidade do mundo... Entendeu? Ou tem um cara... Que ele é tão forte... Que o Goku... Não consegue derrotar ele... Chega o Broly... E... Começa a disputar... De igual para igual... Com o cara... E tal... Enquanto... O vilão principal mesmo... É derrotado pelo Goku... E o Vegeta... Esse tipo de coisa... Assim... Eu acho que seria... Interessante... Para... Dragon Ball... Daria uma... Uma visão... Um pouquinho mais diferente... E tal... Não estou dizendo que... Essa... O... Essa é a... Tipo... O meu... O meu desejo... Em si... Armaçada... Tá... Agora... Ok... 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 Uhum... Muito bom... Então... É... É... Basicamente... Esse tipo de coisa... Que eu... Que eu queria salientar... Sabe? Eu acho que saiu... Em questão de filmes... Eu vou assistir filmes e tal... Mas não... Vai demorar um pouquinho... Por causa que... Eu tenho outras prioridades... Agora... Eu tenho que... Não posso simplesmente... Sair... Gastando... O dinheiro da doidada... Assistindo filmes... Toda semana e tal... Eu tenho que realmente... Escolher os filmes que eu gosto de assistir... Para poder fazer o vídeo... Eu tenho outras prioridades... Hoje em dia... Então... Para que vocês... É... Tentem compreender... Isso... Sabe? É... É... É isso que eu... Que eu espero... Um negócio lá embaixo... Um negócio aqui... Isso vai dar uma unha... Hum... É... Não quero saber não... Vamos embora... E... Bem cara... Eu acho que... É isso aí... Espero que vocês tenham gostado... Botei nos comentários... O que você achou... E tal... O Dragon Ball Super... Broly... O novo... O novo trailer... E também... A ideia no geral... Entendeu? Do personagem... Que... Como eu falei aqui... É uma possibilidade... Sabe? É uma coisa que... Pode ser bem explorada... E muito bem explorada... Mesmo... Se eles fizerem do jeito certinho... Do jeito que todo mundo quer... E pelos trailers... Eu acho que vai ser... Exatamente isso mesmo... Que vai acontecer... E... É isso aí... Pois é... Falou pessoal... Tenham um bom dia...